Agora vá para a cama como um bom menino. Mãe, não esqueça de fazer as suas orações. Dizer minhas orações. Você pensa que eu ainda sou um garotinho, não é? Dizer orações. Ei, Jesus. Vem aqui, vamos de pressa. Pelo lago. Puxa vida, é uma lua grande mesmo. Tá vendo o teaser? Ih, aquilo é a lua. Sim. É. E ele é feito de queijo também. Verdade. Claro, o meu avô me disse. Puxa. O que é que o seu avô sabe sobre isso, hein? Olha, eu acho que o avô dele é mais esperto que você. Hã? Você vai ter que provar isso. Que espertinho, né? E aí, amigos? Vamos construir uma nave. Como a de Buck Rogers? É, claro. E vamos voar para a lua? Claro, vamos. Vamos. Tomate. Tinta preta. Perigo. Explosivo. Muito bem, amigos. Vamos ligar. Vamos lá. Vamos apagar aquela luz. Vamos. Se a velha lua for mesmo de queijo, vamos descobrir hoje. Vamos. 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 Puxa, isso é mesmo divertido. Vamos. Olhem. 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 Lua, 100 mil milhas! Puxa, já estamos perto! Puxa, é queijo mesmo! É queijo, sim! Ei, Cheezer, jogue a âncora! É, vamos descer e comer! Certo, amigos, em seus lugares! Pântano, hambúrguer! Ele não quer parar! Não quer parar! Vai explodir! Vai explodir! Fósforos! Agora eu vou deitar pra dormir e prometo que sempre vou fazer minhas orações e fazer todinho que minha mamãezinha mandar! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!